E com esse belo visual aqui de fundo, hoje no canal pessoal vamos conhecer o novo Creta 2022 na versão 1.0 Turbo Platinum, esse aqui é o melhor que você pode comprar com esse motor 1.0 Turbo. Tchau, tchau. E aí está ele pessoal, o polêmico até visual do novo Creta. Eu quero saber a opinião de vocês agora aí nos comentários, o que vocês acharam desse novo visual. Realmente não dá para negar que é uma coisa bem diferente dos demais SUVs da mesma categoria. Pessoal, essa aqui é a frente dele, ganhou realmente um visual totalmente novo. Essa grade bem grande aí nova da Hyundai, com esses elementos aqui também bem destacados. E esse farol, que também é realmente muito diferente. A gente tem um conjunto aí separado, com os LEDs aqui de cima, que vem fazendo essa volta toda aqui, com esse pingo no meio. E o farol dele fica bem aqui no meio, é um farol canhão, que funciona como farol alto e baixo ao mesmo tempo. Então tem uma iluminação legal por ser canhão. Logo aqui abaixo temos o farol de neblina e a seta. A seta vem aqui embaixo. Então fica até bem diferente mesmo o conjunto aí, do que a gente vê bastante nos outros SUVs. E é isso pessoal, aqui na frente tem todo esse visual novo. E uma coisa aqui bem escondidinha, tem a câmera, que esse carro aqui tem câmera 360. Então tem câmeras por todos os lados do carro, na verdade nos retrovisores aqui na frente e lá atrás, fazendo aquela visão 360 do carro. E aqui na lateral, essas são as rodas da versão 1.0 Turbo Platinum. Então são rodas de aro 17, tem largura 215 e altura 60. Então essa é a medida do pneu da Creta. Tem aqui o disco, logicamente, o dianteiro. E na traseira, pessoal, também tem freio a disco, já nessa versão. Então bem bacana a assistência de frenagem do Creta. E aqui na lateral, o retrovisor, tem repetidor de seta e também a câmera, como eu tinha falado aqui, que fica bem aqui abaixo, dando uma visão. E essa câmera também serve para o ponto cego, que vocês vão ver lá dentro também. O bacana dessa versão, pessoal, que já tem aqui o teto solar panorâmico. Então você consegue abrir ele aqui toda essa parte e aqui fica o vidro, né? Então fica bem bonito aí essa represa aqui de fundo também. Então para quem gosta de um visual bacana e aproveitar mais o passeio, tem esse belo teto solar aqui, que preenche todo o teto do carro. Bem bacana esse teto. E também aqui atrás, o estilo antena tubarão, né? Então, essa é a antena original dele. Pessoal, a lateral do carro ainda está bem parecida até com a antiga geração. Se a gente olhar os vincos aqui dessa coluna traseira, então ainda lembra bastante o vidro aqui do motorista com aquele recortezinho. Então é o mesmo estilo aqui da antiga geração, mas olhando bem aí é um visual totalmente novo, né? As lanternas aqui atrás. Comenta aí o que vocês acharam aqui da parte traseira do carro. Também é uma parte muito diferente do que a gente está acostumado por conta da lanterna, né, pessoal? Acho que a lanterna é o principal diferencial aí visual desse carro. Então a parte traseira também tem uma iluminação bem diferente aqui. A gente tem os elementos separados, né? É como se tivesse um aplique aqui no meio, tá, pessoal, da lanterna. Só que é como se fosse um aplique. Então, separa os elementos. Vocês podem ver também, pessoal, com mais detalhes essa parte de iluminação, que a gente fez o vídeo do painel à noite desse carro. E aqui a sigla do motor 1.0 Turbo TGDI. Mostrando aqui a única coisa que ele tem fora o escrito Creta. Então não tem nenhuma alusão à versão Platinum aqui, por exemplo. Aqui abaixo temos a lâmpada de ré. Então ela tem duas abaixo, do lado esquerdo e também do lado direito. Os sensores de estacionamento estão na parte preta aqui do para-choque. Então eles vêm aqui escondidinho. Ficou legal. E ele tem esses apliques aqui, ó. Uma parte prata perto do para-choque. Então tem um visual bem diferente, tá? Tipo um... quase um aerofólio aqui, né? Como se fosse aí. E até um estilo até quase que aqueles SUVs aí cupê, né? Mas não chega nesse estilo, por exemplo. O porta-malas tem abertura elétrica também. Apertando aqui facilmente ele já abre. E ele tem 422 litros, tá, pessoal? O porta-malas é razoável aqui para a categoria. Acho que está dentro da média. E ele também é do tipo temporário, né? A gente tem aqui um estepe mais fino aí, bem mais fino que a roda original do carro. Então tem aqui toda a parte das ferramentas. E fica como eu falei, né, pessoal? Ele poderia até ser um pouquinho mais fundo esse porta-malas, mas por conta do estepe aqui acabou ficando mais alto e acaba até perdendo um pouco na litragem. Mas mesmo assim tem um espaço até que bem interessante para um SUV compacto. E esse aqui é um motor 1.0 turbo GTI. É um motor que rende aí 120 cavalos tanto no etanol quanto na gasolina, divulgado aí na ficha técnica. E o torque de 17,5. Então é um torque até bom para 1.0 turbo. Câmbio automático de 6 marchas. A gente fez aí, pessoal, uma viagem, até que o carro está meio sujo, vocês estão vendo aí no vídeo, uma viagem mais longa dessa vez aqui para testar o carro. E o consumo médio dele aí na estrada foi por volta de 11,5. Aliás, 11, 11,5. Não passou muito disso. Andando aí na velocidade da pista, 100, 110, 120. E sempre com o ar-condicionado ligado. Então é um motor que gera um bom desempenho. O carro pesa 1.270 kg. Eu não achei um carro tão pesado assim. Ele até aparenta um pouco mais do que isso. Mas eu achei... Então ele teve esse consumo aí com a gente na estrada. Pessoal, vamos conhecer agora o interior do Creta. A parte que mais mudou aí na minha opinião. Essa aqui é a chave dele, uma chave presencial. A gente chega aqui e aperta o botão para abrir. Apertando aqui, ele abre. E os espelhos eles rebatem, tá pessoal? Até olhando aqui, se a gente travar o carro, Rebate o espelho eletricamente. E a gente chegando aqui, ele já rebate. Volta para a posição original. Aqui a gente tem o interior na cor marrom. Então, nessa versão aqui ficou bem bacana. Ele é um marrom bem escuro. Se a gente ver no sol, a gente nota bastante a cor marrom. Já na sombra até parece um pouco preto. E a mesma coisa no painel. Olha só, o painel aqui, ele também é marrom. Igual o banco. Mas a gente chegar ali numa parte mais escura, já começa a parecer mais preto. Então, ficou bem bonito esse tom aqui desse painel. Vamos conhecer aqui o interior do carro. E realmente, pessoal, o interior foi a parte que eu mais me impressionei aqui com o novo Creta. Ele mudou bastante, evoluiu muito aqui. Principalmente no visual. O acabamento ainda é bem parecido com a antiga geração. A gente tem aqui um painel, apesar desse tom marrom, ele é inteiramente em plástico, né? Aqui a gente tem já um Black Piano no painel, nessa parte central. E inteiramente o painel de plástico. Uma coisa que é interessante, que confundem bem as pessoas que entram no carro, isso aqui realmente parece muito um Soft Touch, né? Visualmente. Um couro costurado. Mas não, a gente tem aqui também um plástico, né? Mas é bem bonito esse plástico marrom. Ficou legal aí a cor. Ele junta aqui na porta também. Então, o acabamento do carro é inteiramente de plástico, tá, pessoal? Mas é uma coisa que é bem comum aí nessa categoria. Não tem muita exigência aí nessa parte. Mas poderia sim ser, né? Um Soft Touch. E aqui esse volante de quatro raios. A Hyundai coloca bastante esses volantes em quatro raios nessa nova geração. Também alguns carros da antiga geração. Um volante bem completo, costurado em couro. Um couro bem liso aqui. Uma pegada bem agradável. E o que é legal aqui são as aletas, né? Isso aqui ajuda bastante aí na dirigibilidade. Pessoal, aqui na porta a gente tem os quatro vidros elétricos de um toque. Aqui a gente consegue travar o vidro traseiro. A trava das portas também aqui. E o retrovisor elétrico também está aqui nessa posição bacana aqui. Junto com o rebatimento que você pode fazer aqui também. Nessa parte lateral a gente tem a regulagem elétrica dos faróis. A gente consegue desligar aqui o controle de estabilidade. E quando você calibrar o pneu, você consegue setar aí para o computador de bordo acompanhar como está a pressão dos pneus. Como é um carro de chave presencial, a gente aperta aqui. Ele tem até uma aberturinha aqui quando a gente liga o carro. E o interessante pessoal aqui, eu achei bem legal esse painel verde que vocês estão vendo. Ele não fica só nessa maneira aqui. Aqui a gente está usando o modo econômico. Então ele fica com esse verdinho aqui. Esse carro tem vários modos de condução, na verdade três. Então esse modo econômico ele fica com esse painel verde. Se a gente mudar aqui, ele vai para o modo normal que é um azulzinho. Que esse aí é o tradicional Hyundai. E também o modo esportivo. Se a gente mudar aqui, fica aí vermelho. Então eu gostei dessa forma que eles colocaram os modos de condução. Aqui é um centro. Então a gente tem essa tela digital. O computador já é tradicional. Ponteiro. Aqui à direita o marcador de combustível. E também a temperatura do líquido de arrefecimento. Está aqui também em ponteiro. Isso eu acho bacana ter esse ponteiro importante. E o painel dele pessoal ficou bem completo. A gente tem aqui várias informações do computador de bordo. Que a gente consegue ir mudando aqui. Tem a própria velocidade em digital. Tem cronômetro aqui para marcar o tempo de viagem. Tem consumo médio instantâneo. E uma série de informações aqui de trip. Da viagem. Você pode ter vários aqui para ir marcando trajetos diferentes. Então bem legal. O computador de bordo completinho. Aqui é o centro pessoal. Camos de seis marchas. Tem um visual bem legal aqui. A gente tem o freio de mão. Que é elétrico. Temos o sistema Auto Hold. Uma coisa que eu fiquei bem impressionado até com o carro. Positivamente ele tem resfriamento de banco. Mas é só aqui no banco do motorista. Então eu aqui vou com o banco bem refrigerado. Bem legal. Sai aqui um ar pelo banco. Fica bem gostoso aqui para viajar no calor. Você consegue também. Esse carro tem sistema Start Stop. Você pode desativar por esse botão. E aqui achei interessante. Você consegue deixar a câmera ligada. Com o carro andando. Então diferente. Porque a maioria dos casos não deixa fazer isso. Aqui a gente consegue. No caso como você está parado. Você fica aqui com a visão de estacionamento. Então ele mostra aqui pela câmera 360. Certinho como a gente está aqui. Bem bacana mesmo. Tem a câmera de antena. Mas você pode mudar aqui para a traseira. Para a lateral. Então isso aí ficou bem legal. E andando com o carro. Ele deixa a câmera ligada. Achei até diferente. Geralmente os carros não deixam fazer isso. E falando da central multimídia. Já aproveitando aqui. Uma central bem grande. Ela é nessa disposição aqui. Mais horizontal. E ficou parecendo realmente um tablet. Ficou bem legal. Tem os botões físicos aqui. Que eu gosto bastante. Ajuda do volume principalmente. Esse carro tem navegação própria também. Mas o pessoal geralmente vai usar mais a do celular. Com Android Auto ou Apple CarPlay. Mas também se precisar tem a navegação própria do carro. Sistema de rádio. De mídia. Então bem completo. Achei interessante uma coisa aqui pessoal. Vou mostrar para vocês. Olha só o que ele tem aqui. Além do USB. Dessas coisas que você pode ouvir. Aqui está tocando o celular por exemplo aqui do Wesley. A gente tem aqui. Sons da natureza. Olha só. Clicando aqui. Tem uma série de sons. Imitando aí a natureza. Por exemplo. Um dia chuvoso. Olha aqui. O carro coloca um som de chuva. De ondas. Uma lareira. Enfim. Tem várias coisas aqui. Café. Olha livre. É bem engraçado. Eu nunca vi isso em nenhum outro carro. Som de bosque. Então bem legal. Inusitado. Achei diferente o que fizeram aqui. E aqui tem um botão coringa pessoal. Que você pode programar uma função nele. E deixar ele aqui. No caso aqui foi ativado. Aquela função dark. Para a noite você apagar a mídia. Mas ela continua tocando. E aqui tem o setup com as informações. Abaixo aqui a gente tem o ar-condicionado digital. De apenas uma zona. Mas ficou bem legal aqui também a tela. Ela parece que junta com o black piano. Então é um ar-condicionado bem eficiente também. E logo aqui abaixo temos duas tomadas USB. Uma mais para carregamento. Outra mais para a mídia. Mas também carrega. E aqui. Essa parte é um carregamento por indução. Então você que tem um aparelho novo aí. Que carrega por indução. Pode deixar aqui também carregando. Então tem vários modos aqui de carregamento. Como eu tinha mostrado aqui. São os modos de condução. Temos dois porta-copos aqui. Um apoio de braços em couro. Com espaço até que profundo aqui. Mas não tem nada. Tem um forrinho lá embaixo. Mas nada aqui dentro. Nenhuma iluminação. E tem uma coisa que faltou. Que a gente mostrou no painel à noite. Foi a questão da iluminação aqui. No portal luvas. Ele não tem iluminação. O retrovisor nessa versão não é eletrocrômico. Somente na versão Ultimate. Aqui a gente tem a iluminação do carro. Se a gente clicar aqui. A gente liga os dois. E para ligar individualmente. É na própria. Tem um clique aqui. E a parte do teto solar panorâmico. Que tem a redezinha. Bem legal. A gente pode abrir somente a rede. Aqui o teto está basculado. E para a gente abrir. A gente dá um toque. Ele vem abrindo aqui. Essa parte. Então. Bem legal. Já tem um teto solar nessa versão. Que é a top aqui. Da 1.0 turbo. Para a gente fechar tudo. A gente dá um toque. E vem tudo junto. Vem a rede. Vem o vidro aqui. E ela fecha dessa maneira aqui. O acabamento do carro de teto é mais simples. Tipo. Realmente da linha mais básica da Hyundai. Como o do HB20 por exemplo. O espelho dele é bem grande. Eu achei até que. Bem grande. Maiores que eu já vi aqui no parasol. E tem iluminação aqui. Para você acender. E quando você fecha. Ela já desliga também. Ela tem também pessoal. Aqui o farol automático. O acendimento. Que é o sensor crepuscular. E também aqui na direita. O intermitente variável aqui. Do limpador. Esse carro também é equipado com o piloto automático. O cruise control na verdade. E é bem completo né pessoal. O que vocês acharam aqui dessa parte do painel. Eu achei que realmente evoluiu bastante. Ficou bem legal comparado com a antiga geração. E olha só os bancos do carro. Eles são bancos realmente. Com um estofamento bem. É uma espessura bem grossa mesmo né. Uma espessura com bastante espuma. Não é aquele banco fininho. Até que é um banco bem caprichado. Até o couro dele é bem legal. E como eu falei né. Tem hora que ele parece preto. Mas ele é um marrom escuro. Então ficou de um tom bem agradável aí. O interior desse carro. Vamos para a parte traseira pessoal. Nas partes que mais me impressionou. Por conta do espaço. Realmente um espaço muito interessante. Olha só o tanto de espaço que eu tenho aqui ó. Se eu encostar aqui tem mais de uma mão. Chega a ser um palmo quase de espaço. O S tem 1,90m. 1,91m. Está regulado para você ele na frente né. Sim. E cara olha o conforto que eu falei aqui atrás galera. Eu sinceramente não esperava. De um SUV compacto. Um espaço não é um conforto tão grande. Quanto a gente encontra aqui no Creta né. Fiquei realmente surpreendido. Três pessoas viajaram com a gente aqui atrás. E foram com um conforto também. Porque o meio. Ele não tem um túnel tão elevado né. É um túnel bem baixo pessoal. Olha só meu pé aqui ó. Um túnel bem pequenininho aqui. Que nem chega muito a atrapalhar. Tem saída de ar traseira. Então o ar condicionado aqui para trás também. Vem bem confortável. E também uma tomada aqui de carregamento USB. Rápida também ó. Com porta objetos. Então. Por exemplo o concorrente ali. Que passou aqui agora. Não tem um espaço traseiro tão agradável. Esse é o maior SUV compacto. Que eu já entrei no banco traseiro. Eu sempre critiquei aí essa categoria. Justamente por isso né. Que não fazia muito sentido um carro desse para a família. Por não ter muito espaço. Mas realmente o Creta me surpreendeu no espaço interno. É porque não sacrifica tanto o porta-malas né. O porta-malas não é um gigante porta-malas. Mas ele tem um espaço bom. Que couberam malas aí para cinco pessoas. E mantendo aí o espaço excelente aqui dentro. O que é legal pessoal. Aqui está fechada a redinha. Olha como fica bacana se a gente abrir aqui. O ambiente né. Esse vidro aqui. Ele já é com o Sufilme. Já né. De fábrica. E está aí o solzão aqui. Fica bem legal mesmo. Bom. Tem três apoios de cabeça. É um banco bipartido. Com o cinto de três pontos no meio. Poderia aqui ter até um encosto de braço. Mas não tem. E os bancos são bem confortáveis né. Ele também. Ele tem uma espessura boa né. Não é aquele banco fininho. Por exemplo. Se a gente pegar um Duster por exemplo. É aquele banco que parece uma tábua de tão fininho. Que é. Esse aqui já não é assim. Ele tem as alças né. Com iluminação. Para você que quer mais detalhes. Tem o vídeo aí no canal. Também tem aqui um ganchinho para você pendurar. Somente daquele lado. E aqui também tem iluminação lateral. Vidro elétrico traseiro. Aqui o acabamento do som. E também tem o porta objetos aqui embaixo. O acabamento da porta traseira. Igual lá da frente. Totalmente em plástico. Mas tem esse plástico marrom aqui. Que é bem legal. E o único corinho que tem aqui. Para apoiar o braço né. Pelo menos aqui. Essa parte já não é plástico. Legal que a Hyundai sempre coloca esse. Esse lugar aqui. Para você encaixar o cinto né. Para não ficar batendo ó. Só que desde o primeiro HB20. Eles fazem né. Então. Você coloca aqui o cinto. Para não bater. E aí pessoal. O que vocês acharam do novo Creta. Eu realmente. Fiquei impressionado com a parte interior do carro. Tem um espaço interno muito bom. É. O desempenho do carro é bacana até. Inclusive a gente vai fazer um vídeo agora. Andando com o carro. Então se você quer assistir. A hora que estiver disponível. Vai aparecer o card para vocês. Né. Vamos testar o desempenho também. Desse motor turbo. Esse carro pessoal. Custa aí. Nessa versão. Hoje. Né. Não sei se vai subir depois. Mas hoje. Está custando 147 mil reais. Então. O que vocês acham pessoal. Vale a pena realmente. Pagar esse valor. Nesse carro. Realmente assim. Os carros dessa categoria. Estão nessa faixa de preço. Eu acho que o Creta está com. Com opcionais. Bem exclusivos. Coisa que a gente. A gente não vê nessa categoria. Então. Eu acho que é um carro. Que dá para considerar bastante. A compra dele. E a questão do visual. Vai ficar por conta do gosto pessoal. De cada um. Cada um vai ter um gosto diferente. Na parte visual. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu.